Fala aí galera, aqui quem fala vou te trazendo pra vocês mais um vídeo de Two Point Hospital. Galera, estamos aqui na segunda fase Staff Qualifications, então estamos em Lower Bullocks, que é um vilarejo pequeno que tem um grande problema. Tem uma grande proporção da população que acredita que são estrelas do rock e só tem uma cura para isso, psiquiatria. Apenas doutores com a qualificação de psiquiatria podem diagnosticar e tratar pessoas na sala de psiquiatria. Nós encontramos um, mas você deveria manter os olhos aí nos aplicantes de trabalho e tudo mais. Firmeza? Então vamos fazer esse negócio. Isso aqui acho que é a salinha do psiquiatra, será? Psychiatry Room Unlocked, beleza? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o GP, inclusive bem maior do que as salinhas que eu estava fazendo. Bom, o espaço não parece ser muito maior. Ainda é um negócio um pouco limitado. E galera, eu já coloquei três estrelas no hospital passado. E como que eu fiz isso? Basicamente eu deixei passar o tempo que era simples, né? Era fazer mais dinheiro, curar mais gente e gastar mais dinheiro. Bom, vamos lá. Fazer um Psychiatry. Vamos lá fazer esse negócio aí. Rooms. Vamos, aqui ó, Psychiatry. Fazer um... Aqui dá pra passar aqui pelo canto? Dá pra... Add room. Isso. Uh! Uh, rapaz! Olha só que da hora! Eu posso fazer um... Não, tem um corredorzinho aqui, diagonalzinho, da hora. E aí a gente faz uma salinha um pouco maior, né? Só pra combinar como que o GP vai ter... Ah, não, é um negócio maior do que o psiquiatra. Aí não rola. Beleza. Onde é que vai ficar a sala? Pode ser aqui. Pode ser aqui também. Pode ficar aqui, né? Porque é um pouco mais aberto. Daria pra, sei lá, o doutor chamar as pessoas. Ih, tá chegando aí o cara com Rockstar, né? A gente precisa aqui do... Da... Da... E aí a gente precisa jogar alguma coisa ali, tá com chiclete, sei lá. Então tá ali. Perto da janela a gente deixa aqui o extintor. Ar-condicionado, que a gente já abriu, tem que usar, né? Então vamos lá. Anoceamento de medicina, não tem que usar os corredores. Negócio aqui. E um posterzinho de lightheadedness. Vamos colocar atrás dele pra não distrair o negócio, né? Vamos fazer uns livros aqui. Eu tô com uns pontos pra gastar. Ó, Changing Screams. Isso aqui é pra... Não sei se vale a pena. Cabinete médico. Ó, olha, ele aumenta alguma coisa. Mais 1% de poder diagnóstico e tratamento. Sabia não. Faz isso aí. Gostei. Cabinete médico aqui, né? Se eles precisarem tomar o acelão cardenal da vida. Então tem ali. Beleza. E... Ó, melhora a higiene. Isso daqui é um pequeno ar-condicionado. Legal também. Fazedor de café. Nossa, cara, tem bastante coisa que a gente pode colocar. O case, o trophy case. Vamos botar aqui os livrinhos, porque... Faz todo sentido na sala do psiquiatra sem uns livros doidos. Não é uma sala do psiquiatra. Então, bota ali dois. E... Cadê aquele outro? Aqui, ó. Diagnósticos. Vou colocar aqui também. Beleza? Tá com uma carinha da hora. Dá um ok. E... E... Ó, o outro lá dançando. Nova tecnologia. Então, nós... Tivemos, não sei o que, de tecnologia. E tem vários negócios de pesquisa no país todo. Então eles têm uma proposta interessante pra gente. Tá, então eles tiveram a realicência revocada por um problema que é melhor não falar sobre ele. Então eles querem mandar pacientes psiquiátricos pra gente. E... Em troca, eles vão nos dar a tecnologia mais nova. Hum... Vamos lá. Vamos tratar o cara com psiquiatria aqui. Psiquiatria. Bora lá. Trata aí. Nossa, todo mundo aqui. Ó, os Elvis. Que que é isso? Era pra ser Elvis? Não, esse daqui é o... Ah, esqueci. O Fred Mercury? Acho que é, né? Ah, cara, que da hora. Ah, o Fred Mercury vai precisar de um negócio. Eu acho que é ele, né? Se vocês tiverem uma referência melhor, digam aí embaixo nos comentários. Me corrijam. Ah, preciso deixar o hospital nível 3 e curar um paciente aí com psiquiatria. Firmeza. Então eles... Conversando é muito da hora, cara. Muito, muito da hora. Beleza, 5 mil. Bom tratamento. Ok, ó. Diagnóstico 100%. Firmeza. Que que a gente precisaria? A gente vai... Provavelmente vai precisar, sei lá, de farmácia, né? De diagnóstico melhor, de ward. Vai precisar de bastante coisa. Staff room também pra descansar. Vai ser muito, muito importante. Podia até colocar aqui atrás. É bom ficar meio centralizado no hospital, a Staff room. Por quê? Né? Porque, cara... Será que não dá, né? Porque... Vamos colocar pra esse lado. Porque todos os médicos de todos os cantos do hospital vão ter que ir pra... Não, Staff room pra descansar. Então é bom. É melhor que ela esteja bem localizada. Lógico. Vou colocar aqui. Assim. Vamos fazer um pouco diferente dessa vez. E... E... Aqui. Certo? Fazer uns lockers aqui. No canto. Beleza. Fazer uns drinks aqui. Drink é legal. Na real, eu queria fazer energy drink. Mas tomarem um Red Bull. Fica ligadão. Também tem que ter um lixo, né? Porque senão vai ficar uma zona. Extintor de incêndio. Nunca é ruim ter. Então... Consegue colocar aí do lado? Consegue. Beleza. Ar-condicionado. Pra ninguém morrer. E... Vamos decorar um negócio, né? Então... Cadê aqui? Pronto. Tá bem decorado. Tem alguma coisa que eu posso... Posso colocar TV, cara. Tô querendo botar. Vamos lá. Televisão. Aumenta o prestígio da sala apenas. Beleza. Perfeito. Quase subiu ali o próximo nível. Muito bom. Agora vocês precisarem descansar. Hum, precisa da farmácia, hein? Vamos fazer a farmácia. Tá meio apertado isso aqui, viu? Vamos fazer assim, pequeno. E... Vamos botar aqui o aparelho. Cabinete. Lixo do lado. Lixo do lado. Lixo do lado. Vai que pega fogo. Acondicionado. Também muito legal. Aquela plantinha marota. Sempre da hora de deixar aqui na entrada. E... Os posters aí informativos. Da mesma doença como tem em tudo quanto é o hospital. Tem 30 bilhões de posters, né? Cabinete de... De Dorgas. Coloca aí, ó. Tá quase no... Mais um nível de prestígio. Vamos colocar mais um, pô. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem... Ficar espiando os caras. Será que dá? Haha! Dá pra espiar os caras. Fazendo o tratamento ali de psiquiatria. Beleza. Perfeito. Agora a gente vai ficar olhando eles ali. Nova tecnologia. Então... Bungle tecnologias nos deram acesso às novas tecnologias. Então uma... Um upgrade para o misturador de drogas da farmácia. Tá, então a gente... Se a gente fizer isso aqui, elas vão ficar mais fortes. Então a gente vai precisar de um... De um... Um zelador que manja dos Paranauê pra fazer isso aí. Vamos colocar uma enfermeira aqui. De... Tratamento e farmácia. Daqui especificamente é melhor pra farmácia, né? Então... Chega aí. Faz aí o negócio. Isso. Pobre... Uh! Tem dois que estão precisando ser internados, cara. Cara, o negócio tá progredindo meio rápido. Vamos fazer a internação aqui, porque precisa de bastante espaço. E vamos adicionar uns coisinhos aqui. É só pra não ficar muito, muito apertado pra andar ali. Beleza. Essa aleta... Aqui tem que ser mais, né? Mais aberto. Então faz ali. E vamos colocar camas. Aqui até dá, viu? Ele entra pelo canto ali. Faz assim. Tem que ter a estação da enfermeira. Tá ali. E tem que ter o lugar pra se trocar. No caso, dá pra fazer aqui, né? É só entrar pelo outro lado. Digita. Tá meio apertado, mas tá tudo certo. Certo? Vamos colocar também... Batsight Table. Isso aqui é bom. Eu nunca soube se isso aqui faz alguma coisa. Não, é só dar prestígio, né? Não dá nada. Então... Vamos botar uns remédios ali. Beleza. Quase mais um de prestígio. Um negócio pra pesar a galera... Aqui na parede. Ou ali na parede. Mais um pouco de informação. Mais um pouco de informação. Importante. Isso aqui também deixa o ambiente um pouco melhor. Vamos lá. E... Tá ok? Onde que tá ok? Ih, tá faltando alguma coisa aqui. Hum... Ah, essa cama aqui que não ficou legal. Não. Tá. A gente tem que arrumar ela. Será que se eu virar ela... Arruma. Arruma. Então... Vamos virar assim. Ok. Mais uma enfermeira vai ser necessária. Então... Vamos colocar aqui... Essa aqui é um. Dois de tratamento... Dois de tratamento... E um especificamente de ward aqui. Perfeito. Chega aí. Perfeito. Perfeito. Deixa ela aí. Até que ficou ajeitadinho, né? Até que ficou legal. Nossa, já chegou aqui? Caramba. Tá. Tá dando uma pausa ali, né? Tá mexendo nos remédios. Aqui também. Mexendo os remédios e tal. Tá com frio, rapaz? Confortável. É que se foi lá pra cima, fica meio frio. Entendi. Se eu tirar esse negócio aqui... Será que tá, né? Amarelo é morno, eu acho. Então acho que não precisaria, em teoria. Vamos ver. Não tem muito mais espaço pra botar isso aqui, não, viu? O Drank, feito com os pulpos descartados de oranjas. E apenas um drop de roqueiro... Com o que é que a gente coloca um... Um corredor aí pra esfriar. Vamos ver o que ele acha. Temperatura. Tá confortável. Na real, não preciso desses ar-condicionado assim. Talvez não. Amarelinha é bom, eu acho, pelo jeito. Tá, me falta um médico, né? Então tá aqui... Olhando pra parede. Precisamos de banheiro, na verdade. Meio importante. Toilete. Toilete. Vamos lá. Então aqui, pode ser. Estrada. Fazer mais ou menos o mesmo layout do... Episódio passado. Tá. Seca a mão ali na saída. Lixinho. Aí, agora é melhor trocar... Para! Pode ser aqui. Falta o lixinho ali. Tem dor de incêndio, né? Se alguém comer muita pimenta. E uma planta no meio do nada, porque pessoas gostam de plantas. E lembre-se, tem doença. Nunca se esqueçam da doença. Beleza. Pronto. Tá aberta essa porta? O que é isso? Então tá, né? Tá. Tá dando uma pausa. Diagnóstico... Hum, 10%. A gente vai precisar melhorar o diagnóstico, hein? Isso aqui. Upgrade machines. Beleza. E a empresa... Como que é? Chief Nurse. Aqui é uma sala nível 4. Chief Nurse aqui. Será que é essa? Essa sala em específico que eu tenho que fazer? Deixa eu dar uma olhada na nova tecnologia. A requerência. Pegue um nível 4. Tá, então é uma sala nível 4. Não é essa sala nível 4. É uma sala nível 4. Hum. Essa aqui tem bastante potencial, viu? Level 3. Tá bem pra trás. Em teoria... A gente poderia... Deixa eu ver. Tem umas pesagens aqui. Bem dali. Cabinete médico. Acabamos de comprar. Muito legal. Vamos melhorar aqui o... Colocar bastante remédio. Vindo ali mais um pouco. Mais uns livros. Livros e livros. Cobriu aqui o... Quadro. Dá pra tirar ele de lá? Beleza. Coloquei ele pra cá. Coisa aqui. Doença. Cara, tá difícil de upar isso aí pro 4, hein? Um esqueleto, né? Yuka. Um esqueleto, né? Cupboard. Vamos lá. Você queria fazer alguma coisa? Não, é só decorativo. Cara, não tem muito mais o que colocar aqui. Eu acho que... A minha melhor chance, então... Vai, deixa assim. A minha melhor chance seria, talvez, na sala do psiquiatra. A minha melhor chance... A level 3 tá quase ali. Vou editar ela. Encher aqui de livro. Como é que eu posso fazer, tipo... Hmm... Poderia colocar assim, ó. Também. E não fica tão estranho. É Prestígio 4, beleza. Parece que tem uma biblioteca ali dele. Tá tudo certo. Perfeito. Pronto para descobrir o que realmente estava acontecendo. Primeiro, aqui são alguns instrumentos musicals. Beleza. Conseguimos ali a missão. Show de bola. Ok. Vamos fazer a sala do diagnóstico melhor, né? General Diagnosis. Que meio que foi um espaço perdido. Será que eu quebro um... Acho que eu vou quebrar um pouco ali, viu? Vocês não banham desse tamanho, não. Cadê? Edit. Aqui vai pra lá. Isso aqui... Deleta também. Pronto. Rooms. CD. Mais um médico. Mais um médico aqui. Coloca esse bagulho. Mais uma vez. Pra pesar a galera. Ainda mais que é diagnóstico. Não faz todo sentido ter o negócio de pesar a galera. E... Cupboard também faz todo sentido ter aqui. Mais ou menos, né? Equipamentos. Equipamentos. Ainda mais, né? Diagnóstico tem que ter mais... Coisa de doença. Poderia colocar mais tranqueira? Poderia. Vamos ver as pessoas no banheiro. Acho que é uma boa ideia. Pronto. Tire. Tem mais de diagnóstico? Ser tratamento. Diagnóstico tem um pouquinho, né? Então, vamos lá. Vomita no impacto. O que é isso aqui? Não, tem que ir no toalete mais... É, tá. Ele vai no toalete ali do lado. Não tem problema nenhum. Porque ele tá ali do lado mesmo. Então... Vai quantas vezes quiser. Uh, tem o cara com o negócio ali. Cabeça de lâmpada. Rapaz, eu tenho dinheiro pra... Tenho. Tenho tratamento, então faz tratamento logo. Deluxe Clinic. O jogo não tá me deixando descansar, galera. Tá que tá. Beleza. Fez a porta. Olha aqui. Plantóvisca. Precisa aí de um... Não vai acontecer nada. Tem aí. Deixa eu ver. Tá quase nível 3. E... Claro, né? Essa aqui é a sala do... Da própria doença, então... Pronto. Tá ótimo. Perfeito. Seguinte, aqui não ficou legal, cara. Esse negócio aqui não combinou. Então... Pra cá. Deixa eu ver se eu tenho um médico da hora. Um psiquiatra... Um psiquiatra melhor aqui. Ele trata melhor. Beleza. Do que esse cara aqui. Esse cara aqui só tem psiquiatria. Aquilo lá tem... Psiquiatria e tratamento melhor. Então... Tchau. Puts. Não tem nenhum muito bom, viu? Esse aqui que... Eu tenho que melhorar a máquina, né? Então vamos lá. Vamos parar de enrolar. Mexcanics. Aí. Esse aqui mesmo. Minha própria voz funciona melhor. Eu digo uma coisa. Cadê? O Greg Drug Mixer 2. E eu digo uma coisa. Então mais 25% de poder de tratamento. Manda ver. É possível que você está hipnotizado. Deixa eu mandar embora os carinhas que não são muito legais. Tipo, quase todos. Isso aqui. Motivação, né? Andar mais rápido. Aumenta a felicidade dos pacientes quando mexe com eles. E farmácia. Olha, legal. Eu estou sendo também não é muito boa, não. Então vaza. Ixi, tem seis pessoas aqui no GP esperando. É isso mesmo? Exatamente. É, o GP está com fila muito, muito longa, galera. A gente vai ter que vazar. Vai ter que criar alguma... Algum outro GP aqui perto, hein? Podia até fechar ali. Colocar esses bancos mais pra cá, sei lá. Os corredores. Fechar aqui, aqui dá pra fazer um GPzinho bem de boa. Vou fazer isso aqui. Certo. Vou tirar esse aqui também. Ele ali já está ocupado. Então a gente coloca mais uns aqui. Beleza. Pronto. Agora já tem espaço. Rooms. Está bonitinho ali, mãe. Vamos expandir aqui. Vamos expandir aqui. Seguindo um pouco, né? A assimetria do hospital. Do lado... É, não ficou exatamente, mas... Whatever. É o que tem. Mais uma vez, né? Tudo relacionado ao diagnóstico é muito bom. Tem aquele negocinho ali que melhora o diagnóstico. Cadê? O remédio eu não posso botar aqui, não. Oh, vem. Não posso. Tá, bota um cupboard aqui. Não. Aqui. Vamos saber sobre doença enquanto você fala com o doutor. Bichinho, pode ser aqui. Lá da planta. Tá bom, viu? Ótimo. Doutor. Nossa, que doutor ruim. Olha a tecnologia. Então, o upgrade de máquina foi completo. Agora, gente, nós temos... Nós temos que ter alguns extintores de incêndio perto pra manter a máquina segura. Hum. Extract a pan. Então, a gente recebeu uma nova máquina pra um novo tipo de doença, né? Pra quem conseguir ficar com uma panela presa na cabeça. Exatamente. Já apareceu alguém ali com problema. Pan Slab. Deixa eu ver. Nossa, 65 mil. Essas coisas estão progredindo um pouco mais rápido do que eu gostaria. Essa é a verdura. Seguinte. E vai ficar muito apertado, né? Caramba. Não tem jeito, cara. Vai ter que ser assim mesmo. Não vai ser muito grande, não. Que coisa, cara. Que coisa? Pra matar o tédio? Ah, não. Ele vai tirar os negócios ali. O que é isso, velho? Nossa, galera, é enorme o negócio, não cabe. Não cabe, não cabe, não cabe. Seguinte. Não dá, né, gente, vai ter que se esticar aí o máximo, deixa eu ver. Cabe o bagulho agora? Tá, a entrada lá pro canto. Eu vou te dar uma olhada pra não atrapalhar. O que é isso? Hum. Deixa assim, assim, cabe. Mas é só isso, basicamente. Provavelmente tem um console aqui, não tem não? Tem a porta, tem isso, o que falta? Hum. Não tem jeito não, pessoal. Tem que ser bem apertado ali aquele corredor, cara, Porque não vai caber de outro jeito. O negócio é, assim, monstruosamente grande. Vou botar um ar-condicionado ali no canto. Com certeza vai ter que ter um extintor de incêndio, né? Porque esse negócio não parece tão seguro. A plantinha ali do lado, plantinha aqui do lado. No tag tem como fazer o negócio de remédio, não, né? Awareness. Tem mais alguma coisa legal que estaria para colocar? É de doces, né? Yuka, bota aí, vai um cacto doidão. Pronto. Beleza. Hum, aqui não... Bom, Yuka foi inútil. Uou! Beleza, fizemos ali. Hayer, tem algum médico aí que manja? Psiquiatria, tratamento, GP. Ele é bem genérico, né? Faz tudo, quer dizer, ela é extremamente genérica. Hum. Estou precisando de alguém para fazer GP ali? Então vamos colocar aqui. Nayel. É que o abandonado usou. Deixa eu arrumar isso aqui. Staff. Doutores. Então o que é que manda bem na psiquiatria? Você tem um, dois... Você tem de GP, então você faz GP. Você é psiquiatria só, então vai lá ser psiquiatra. Você é genérico, faz o que você quiser. E você, diagnóstico. Psiquiatria também faz o que você quiser. Mas esses dois aqui a gente vai deixar assim. Agora você é para drogas, beleza? Você é para internação. E você, genérico aí. Faz o que estiver faltando. Perfeita? Pronto. Como é que vai funcionar esse negócio? Tratamento mais simples do mundo. E não deu certo. Ah, droga. Vai morrer. Aí não é legal. Aí não é bacana. Bom, tem gente esperando. E... Eu acho que está me faltando algumas coisas aqui, né? Então vou usar um Drinks Machine. Fazer, deixa eu ver para cá. Ia ser assim, ó. Drinks de um lado. Snacks do outro. Está vindo aqui. E snacks salgados desse lado. Lixinho aqui. E se vocês quiserem esperar. E se vocês quiserem esperar. Bota aqui uns banquinhos para a galera esperar, né? Para a vez deles. Espera aqui também se quiser. Opa! Vamos ver todos uma vez. Dr. do ano, enfermeiro do ano e o hospital mais prestigioso. Ah, nada mal, pô. Nada, nada mal. Agora o pessoal aqui está comprando os negócios, né? Bom também. Está faltando, né? Os lanchinhos deles. Então, tudo certo. Você não está muito feliz, não. O zelador. Vamos aumentar aqui o seu salário. Beleza? Espero que você fique mais... Um pouquinho mais feliz. Ali que ela tem zoeira. Beleza. O que eu tenho que fazer? Ter duas construções. Compraram um novo plot de land. Tem dessas, né? Ah, caramba, galera. Caramba. Dá para comprar mais um plot de land. Vamos comprar? Então, vamos fazer esse negócio aqui no próximo vídeo e expandir bastante o nosso hospital. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou. Não. Os antois foram.